O anticristo vem depois de Francisco. Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos treze dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lado dele. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai, Nolo, apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir, com o tempo, devagar, isso vai ser num dia, mas, com o transcorrimento do tempo dos anos, vai começar a dar a importância internacional para o anticristo. tanto no campo político, quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai... Bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito. Quem é que correu para Francisco a fim de que a União Europeia não se desfizesse? Foi ainda no ano passado. Os deputados da União Europeia correram a Francisco. Quem é que corre a Francisco? Todos os políticos têm corrido a Francisco. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho, por tudo isso. Também as religiões. Vejam, desde Assis. Nós, quando nós vimos na semana passada, lá em Madrid, o arcebispo, saindo com a multidão de líderes das mais importantes e das menos importantes religiões do mundo. São as mais importantes, todos eles abanando o pacto da fraternidade humana que Davi assinou com o grande imã de Alasar. Então, nós vemos quanto realmente todas as religiões, todas as religiões já estão na mão da Igreja da Glória. Cada um conservando. Tanta coisa decide.